E ae, punk de drake, fala pra eles respirar e contar até 10, e se não passar, manda respirar de novo É que a B-King 1300 tem o ronco do trovão, nem a Taik pega mesmo sendo inovação Na garupa dela eu vou botar um rabetão, tampa na placa como o cabelão É que a B-King 1300 tem o ronco do trovão, nem a Taik pega mesmo sendo inovação Na garupa dela eu vou botar um rabetão, tampa na placa como o cabelão Tava no jet de garupa com os neguinho lá da sul, ou tinha sido onde sua filha tá Tá louca, maluca, não pega, tá rebolando, disse que pra casar hoje não vai voltar Cê viu que os neguinho mudam, olhou pra nós, ficou estagnada Que a B-King é o robô, pra subir fortalecer a mamada Cê viu que o orelha mudou, inocente não, ela sabe de tudo Tchau, porque ela deixa a mamãezinha preocupada, vai vim passar vela pros vagabundos Tchau, porque ela deixa a mamãezinha preocupada, vai vim passar vela pros vagabundos De Mizu não, nós vai chavoso, boneguinho paloso Dona Maria, onde que tá sua filha? Tá com bonde, que é pipoco, que não passa mais sufoco Cê quer ver ela, é só brotar pra tirar Mas só que as mina é treinada, toda caprichada Já é de maior, não precisa mentir em nada Brota sua safada, depois cê resolve Fala pra mamãe que cê tá na ruada Ei cachorro, só chavoso Põe pra gritar o seu passo Não peguei solarada 24, acompanho o prateado Acende o beck, dá o trago Tô enjoado Cansei da morelinha que me liga toda hora querendo me dar um Foi a loira tubinada que patrocinou o vilão A carraba empinada em cima do meu tovão E as vagabunda surtando, que tá na garupa E a minha marra de milho espalhou nas comunidades Tô comendo as vildades que nunca me deu morar Se eu passo sem camisa, elas me gritam Ativa no mar do mar Apernoite com chavoso Você senta pro malo, depois quer me dar de novo Desligo o controle de trás Eu chamando o pinto, o cabal, toca bem Cê percebeu, ponteiro, bateu sem Calma, segura a coração Tá nessa velha do bem que eu não tenho a noção É que a B-King 1300 tem o ronco do trovão Nem ataque pega, mesmo sendo inovação Na garupa dela eu vou botar um rabetão Tampando a placa com o maior cabelão É que a B-King 1300 tem o ronco do trovão Nem ataque pega, mesmo sendo inovação Na garupa dela eu vou botar um rabetão Tampando a placa com o maior cabelão Estilingada no cabo do torpedão Todo mundo tá sabendo que a B-King é o trovão Hoje você não volta a pé pra casa não Que eu te deixo com prazer bem na frente do seu portão Todo respeito por você não vai jurar Mas seu pai tem preconceito com os negui que vem dos becos Acha que nós que vem daqui não pode ter O mago maluco e um foguetão pra nós acelerar no gueto Olha que mina da hora, mano só tem 22 Vente de mina, responsa de frente pro mar A B-King e nós dois A B-King e nós dois Ela rouba umas motas, ela grunda os negócios Essa mina é chapada Tá em várias garupa roletando na madruga A tal da mina mandraca Olhou pra mim e falou, cê tá na tiradente Uma cidade mais pra frente onde reside os malandros do estado Já ia requisitar, quer pagar de vir mandar Mas eu tô ficando até apaixonado Negustado, verde, da sorte Vim lá da zona norte Me apaixonei pela mandraca da Coab Que faz uns trampos na linha Estelionatária, bandida Se pá ela tem até umas passagens Ô bandida, cê quer fuder minha vida? Eu sou da Revoada e não posso largar esse tema Larga essa ponta, tudo tá aqui Os cara tá descendo, se eles me veem com você Eu vou entrar numa problema Ô bandida, cê quer fuder minha vida? Eu sou da Revoada e não posso largar esse tema Larga essa ponta, o 30 aqui os cara tá descendo Se eles viram contigo, eu vou entrar numa problema Eu vou entrar numa problema É que a BKG 1300 tem o ronco do trovão Nem a Tiger pega mesmo sem de inovação Na garupa dela eu vou botar um rabetão Topa na paca com uma cabela É que a BKG 1300 tem o ronco do trovão Nem a Tiger pega mesmo sem de inovação Na garupa dela eu vou botar um rabetão Topa na paca com uma cabelão Ave Maria, tinha que ser hoje a orelha E aí, orelha?